Voltando com o Conversa de Mulher dessa sexta-feira, Neide Pires, é muito lindo esse movimento aqui de esclarecimento, porque a pastora Luciana tá colocando aqui pra gente o que que é que aconteceu, a bondade de Deus diante de uma exposição que foi feita, que poderia ter sido pra ela uma grande decepção, né? É verdade. Eu vejo que aquela intervenção ali de expô-la, a pessoa não tava tendo noção de que estava sendo usada por Satanás, não era Deus não, era Satanás, aí Satanás pensando assim, agora eu vou detonar ela, é isso mesmo. Aí ela pega e entende assim, não, 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 isso aqui é benção, isso aqui não é maldição na minha vida, não. E aí o amor de Deus acolhe ela de um jeito e resgata ela de um jeito. Foi sobrenatural, né? Isso é legal a gente ver, porque a gente precisa entender. Mas disso, por exemplo, é muito amor de elemento. Porque senão a gente pensa assim, ah, foi Deus que usou o fulano pra me expor, pra me massacrar aqui e me deixar congelado. Não, 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 não. Isso aí. O Espírito Santo é consolador e Deus é Espírito e ele é o consolador. Agora, Satanás é o acusador. Aí Satanás, querendo dar uma de bonzão lá, vamos expor ela aqui. Agora, você não é nada, você tem a sétima série, você tem 14 anos. Não, 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 não. Não vai ser maldição isso na vida dela, não, que eu vou transformar em benção. Aí Deus acolhe ela, resgata. E foi exatamente assim, porque naquele momento, aquele balde de amor que o Senhor derramou sobre mim, foi ali que eu fui acolhida, foi ali que de verdade eu fui aceita e ali eu entendi que o Senhor era o meu pai, mesmo. E ali tudo mudou. A Neide falou uma coisa interessante no Facebook, tem muita mentira, né Neide? Verdade. É hora da gente tomar... Você vê que as redes sociais são recheadas de coisas, só glamour, né? Só prato maravilhoso, viajo maravilhoso. Pessoal vai lá no Google, imagens, copia e põe como se tivesse feito aquele prato. Mostra a realidade, querida. A melhor coisa é a experiência. Que muitas vezes é um monte de mentira, né? Porque é mochila, que é esposa, que você... Muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é. E bota uma mágica pra estar ali naquela rede social. Esse é um ponto pra se cuidar. Outro ponto pra se cuidar é pessoas colocando, pastora Gisela, como você falou, Joyce falou também. É pra medrontar também. Colocando o que Deus, como se fosse Deus dizendo quando ele não disse, e portanto é uma grande mentira, distorcendo a palavra. Exatamente. Muita abobrinha. Pastora, mas com um pouquinho de... Muita abobrinha, ó. E um pouquinho de discernimento você percebe que não foi Deus que falou nada daquilo. Aonde que Deus fala daquele jeito. Então, nada de distância da palavra, mas diminuir essa distância da palavra. E por isso, a gente tem versículos que cada uma trouxe. Vamos começar com a pastora Gisela. Pastora Gisela. Vamos lá. Provérbios 30, versículo 8. Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Aí não tem problema. Pois é, linda. Pastora Luciana, então. Vamos lá. Vamos. O que guarda sua boca e a sua língua, guarda sua alma das angústias. Você é muito linda. Provérbios 21. Ei, tá vendo? Tem que diminuir a distância da palavra que encontra o rumo. Joyce. Vamos lá. Vamos ver, então. Neidinha. É Neide? Ah, é Neide, então. Tá lá em João 8, 32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém. E essa verdade aí é o próprio autor de quem disse. Quem falou isso em João 8 foi Jesus. E a verdade é ele. Aleluia. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente conhece Jesus, a gente libera. Conhece a verdade. Joyce, Bernardo, com seu casaco rosa. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovada em conhecimento a imagem do seu Criador. Colossenses 3, 9 e 10. Ai, doce, né? Aí você está dizendo assim, e aí quando eu menti, como é que eu faço? Simples, simples como, claro como água. Deus fez tudo muito fácil. O homem que complica o meio de campo todo. Isso é Eclesiastes capítulo 7, último versículo. Você mentiu? Retoma. Se dá conta disso? Se posicionando assim. Eu sei, porque sei que os meus lábios surgiram e existem para falar a verdade. Para falar a verdade que é Jesus. Então, Senhor, eu te agradeço pelo teu perdão a respeito dessa mentira que eu contei. Nada a ver. Nada a ver. O meu, o meu lábio, os meus lábios, o meu coração tem a tua própria vida. Então, eu te agradeço. E aí começa a falar a verdade. Aí pisou na bola? Tem a mudança de perdão para você. Isso aí, aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E assim a gente vai para o intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, 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 mais de Deus pra mim.